Ainda bem que nós temos a lanterna. Aonde os meus pés vão me levar amanhã? Estamos contando os dias que faltam pro Natal. E no Discovery Kids vamos apresentar uma história especial para cada dia de dezembro. Ela não ficou linda? Até chegar a grande festa. Bom, o que vocês acham de começarmos a brilhar os prazeres? A partir do dia 1º de dezembro, 25 presentes de Doc. Vamos contar juntos os dias que faltam. Aqui é o Discovery Kids.